Queria antes de mais agradecer a vossa presença, a cumprimentar aqui o nosso conhecido trailista, responsável pela existência do trail de Santa Luzia. Dizer-vos que a Câmara Municipal está e continua a apoiar e está investida em manter um determinado número de provas de trail no nosso Conselho. Este é um deles, é o que se faz na nossa Serra de Santa Luzia, portanto é uma prova que tem vindo a crescer de ano para ano. Agora, do ponto de vista logístico, também já suportada aqui pelo Olímpico Vianense, portanto que no fundo vem ajudar a toda esta organização, que é uma organização complexa e que vem robustecer a organização. Portanto, a Câmara estará com certeza interessada em apoiar, está aqui para ajudar e porque no fundo queremos, este é um dos eventos que a nós nos interessam, que é um dos eventos que nós temos muito em consideração, porque é um evento da natureza, feito na natureza, portanto é que permite não só ter a prática desportiva, mas também usufruir dessa mesma natureza. Por isso, eu iria passar aqui ao Leandro, no sentido dele de explicar e dar a nota, enfim, da prova dos quilómetros, do número de atletas, enfim. Muito obrigado. Agora, bom dia. Este ano, o treino da sua quinta edição vai ser um tanto ou quanto a imagem daquilo que foi o ano passado, porque o ano passado, eu entrei que a geral das pessoas foi o melhor treino que escreve nas minhas mãos, a nível de organização até hoje. O pessoal adorou o percurso e que é assim, quando as pessoas gostam não se mexe muito. Fiz algumas alterações, porque o pessoal do treino evita estratões e alcatrão, e então retirei, acho que valorizei mais o percurso, retirando o estratão lá de cima nas aeróbicas e arranjando uns trilhos, uns cindrofregos, por onde já não passava ninguém, por aquilo que recolheram a ajuda do pessoal da Junta Freire e da Ariosa para abrir alguns trilhos que estavam fechados. Irá ser, portanto, a imagem do ano passado, o percurso será tanto nos 20 como nos 40. Praticamente o mesmo, se não com essas alterações que eu fiz. A distância irá andar no treino curto, nos 20 km, e no longo, nos 40. Isto é um valor mais ou menos, porque no dia que fomos medir isso, fomos 5 GPS e nenhum marcou a distância certa. Variou entre 38,5 e 40,5, de tantos satélites que estamos a parar. Mas, portanto, é esse o ponto. Irá haver também uma caminhada em paralelo. A parte inicial e a parte final, os últimos três trilhos, os primeiros dois trilhos e os últimos três sensivelmente, fazem parte do percurso também do treino. A caminhada passa por soma média onde há aquele que eu chamo o abastecimento principal, porque é a Junta Freire e da Ariosa que o faz. Temos lá o tradicional daquela zona, a bróboa com mel, o vinho do Porto, além dos outros produtos que vão estar nos restantes abastecimentos. E é ali que passa toda a gente. Passa a caminhada, passa os 20 e passa os 40. A partir desta chegada, é às 9 horas, em ponto, no estado de Manuela Machado. 20 minutos antes, vai haver um chamado aquecimento, com umas aulas de zumba que o Foge Alto Clube sempre se associa ao nosso evento. Quando há um bocado de música, ponho o pessoal a mexer um bocado. e, a partir disso, faço um ligeiro briefing e vamos lá para o Monte. O Monte tem zonas que eu já corro há anos e, se for hoje, descubro coisas novas. Tenho muito para onde explorar e eu sou um aventureiro que vejo uma entrada. Pode só ter 5 metros, mas depois ando pelo meio do mato, até descobrir. Arranja-se a sair da céu, sair de lá é mais carregado de picos. Mas tem coisas que nem ao simples Vianes que anda aqui na cidade, não sonham que há lá. Temos lá cascatas incríveis, que dão para o pessoal mergulhar, que o que eu vejo só vão lá os animais beber. É rica, porque esta montanha é rica. E eu só estou a trabalhar aqui entre Viana e até mais ou menos ao limite da FIF. Abranja ali a zona... Ah, posso-se referir com o trem. Abranja a zona das encostas de Perre, Polteiro, Santa Maria Maior, Montserrat, Carriosa e Carreço. Porque o parque é o único que é o parque é o único para o Teiro Cabenço, acho que esse o nome tem. E isto, também era sempre tudo uma pergulhinha, e há 6 anos atrás, quando me meti no trail, resolvi fazer um free trail. Acho que não é brincadeira, porque eu estava na primeira equipe de trail que se criou aqui em Viana, que foi em Viana Cycles, a empresa que criou uma equipe de trail. E qual ajuda a teatro para fazer um free trailzinho. E qual não é o meu espanto, porque eu chego ali ao estado e assistei-me. Assistei-me porque tive quase 150 atletas ali. Uma primeira edição. E no fim toda a gente batia nas costas, rapaz, isto provainé é prova. E depois... Fiz o primeiro, tive cerca de 300 atletas. A primeira edição foi bom. No segundo ultrapassei os 300. Comecei a ficar saturado pela falta de apoio. E praticamente, era sempre eu a abarcar com tudo. Tudo, mas tudo mesmo. Eu posso dizer que andei sempre por trás. Houve uma empresa ou isto, mas a empresa pouco ou nada fazia porque não percebia nada desta logística de trail. E por muito que me perguntassem, ficaram lá na mesma. E eu abarquei sempre tudo. Comecei a ficar saturado até que na terceira, na quarta edição, começou a haver ajuda da Câmara, das juntas de fregues e mais também. E a coisa começa a equilibrar mais um bocado. Se bem que tive situações em que ele dizia chega, estou farto disto. Para o ano não faço. E o certo é que no ano a seguir já estava a fazer. Não, eu sou um animal da montanha, sou um animal de desporto. E para mim, cober na montanha, só o facto de estar aqui a pensar como ficar os pés. Quantos atletas esperam para este ano? O ano passado eu atingi o número maior de atletas, 635 terminados. Portanto, eram 700 e tal inscritos. Este ano não irá tanto, mas já vai para cima dos pílitos. Inscritos. O valor da inscrição, apenas nos últimos três anos, já o teria estar para mais um euro. O valor da inscrição, porque as coisas também estão mais caras. Andava a evitar mexer, mas isto há custos. Há abastecimentos e tudo. Tudo bem que são patristíneos, fazem um custo mais apropriado para nós. O valor da inscrição, mas... Qual é o valor? O valor é 18 euros e de 6 euros para a caminhada. A caminhada não tem direito a camisola. Portanto, é quase o valor da inscrição. A caminhada tem que pedir extensão. A caminhada não chega aos 10 quilômetros. Terá 9 e meio, sensivelmente. Tenho a particularidade também, que não referi, de passar por um ex-libras da cidade que está escondido, o Convento de São Francisco. Atravessa os claustros. E eu quero manter aquela zona com uma chamada de atenção. Há pessoal de Viana que não sabe o que é que existe. Não conhece. Podem ouvir falar, não sabem o que é. Vamos corrente mesmo por dentro das boinas e sair lá para um esgoto do pessoal. Principalmente, vão ter pena de pessoal dos 40 quilômetros que estábamos em cartas e tem que passar lá num padrinho. Tem que dobrar ali as articulações todas. Vai ser complicado para eles. Eu sei que às vezes passa a ver com 20 e 2 mil. Mas eu também já soubeu. Mas a passagem, desculpe lá, a passagem não tem que ser mais escrito para o prego ou para a caminhada? Há para todos? Há para todos? Há para todos. Há para todos, porque depois dali chegam à meta. Dali à meta não chegam a mil metros. É sempre a descer até ao Estado. Não sei... Eu estava a frisar isto. No nível das inscrições do ano passado, atingimos um número bastante bom. Este ano não se está atingindo tanto e isto é assim. Nós temos aqui. Mas ao ano passado tínhamos. No dia da prova, no mesmo dia, ali em Mundo do Mar, o treino de Santa Eirinha, que é outro treino que mete muita gente muito bem organizada, que eu já lá estive, já participei nele. Na altura, era feito outro dia antes do meu. Mas tem uma particularidade. Vamos ter muitos espanhóis. O que me atingiram. O que para mim me causa muita admiração. Porquê? Porque, no mesmo dia, à mesma hora, em Muenha, digo, o treino do Bilho Fraga. É um excelente treino. Eu também já fiz. Também era feito aquele dia antes da prova, agora no mesmo dia. E, para que viram, que caímos aqui tantos espanhóis. Não sei se tem a ver com a resta do dia a dia. Quantos espanhóis estamos a falar? Destes 500 já inscritos. Está-se a aproximar, muito seriamente, o Sérgio. E, para que venha, que venha. Então, a última hora, quando foi a descanso? Quando foi a descanso? O dia 31. E a prova, quando é? A prova é no dia 5, às 9h. De Febreiro. E tenho como controle, as 17h, a partir das 17h, fecha o controle. A partir da chegada, não está de um estado normal. Mas o controle, o pessoal chega sempre antes de tempo. Se vamos... Isto é depois a passar a quanto tempo a prova de 20 quilómetros? De 40 quilómetros. Portanto, para os vencedores, a prova de 20 quilómetros não irá chegar às duas horas, de certeza. Até porque a segunda parte é bastante rápida, é que passa sempre a descer. É bastante rápida. Eu penso que uma 40 e tal, para os 40 quilómetros, andará aí até-se 30, 340. O que eu ia perguntar? Pois temos aí atletas que fizeram parte da seleção nacional para fazer a prova. Por acaso, a nossa referência aqui é que somos Viano, Ricardo Silva, Dédia e Viana, Tremotei. Talvez o senhor também do treino das mães, o portanto José Amorim. Isto são assim nos dois que me venha a ideia. Para o qual... O segundo nome é? José Amorim. Deve ser António José Amorim. Mas é isto que é o nome artístico. É o que é do que é do grupo? Ele é ali da zona centro. Não sei se precisa. Não é de seu nome. Mas se for ao site, aquilo que está por ordem alfabética, está lá. José Amorim e tem que ter o clube áfrica. Contam a atingir o mesmo número de 2017, os 600, os 700? Eu gostava. Eu gostava que atingisse. O que faltam alguns dias? E há lá, as inscrições agora estão a cair no ritmo bastante intenso. Foi o que eu costumo. Para nós nos causa problemas, porque temos que mandar fazer material com excelência e temos que estar sempre a fazer reforços depois. É por isso que se torna, nesta fase final, muito complicado para a organização, especialmente para mim, para a semana. Todos os anos faço isto, tiro uma semana de férias para isto. A minha família é prejudicada, eu vou a semana toda para o monte, fazer marcações. E agora, vamos ter uma semana de cacapuá para fazer marcações. Com muita água. Tem uma vantagem. Tem uma vantagem. Mas eu a dedicar-me a vender essa vantagem. É que à partida não irá pessoal todo este tempo dar-me cabo daquilo que eu vou fazer. E todos os anos, eu falo por mim, mas sei que outras organizações acontecem mesmo, são os vítimas de atentados. O pessoal que gosta de fazer bem e retirar as fitas, ou então fazer pior. É que as retiram e colocam-se em sentido contrário, porque eu estou a enganar. Portanto, a prova é do Olímpico Vianense, com a organização do Leandro Freitas e apoio da Câmara de 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 Câmara. Muito obrigado. Espero que também um dia desse apareçam lá. Obrigado. 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 Obrigado.